Olá, tudo bem com vocês? Quarta-feira, olha só, quarta-feira, dia 8 de julho do ano de 2020 Estamos no meio da nossa semana, que legal, nossos dias estão passando rápido, rápido Logo, logo nós vamos estar juntos, se Deus quiser, espero que estejam todos bem, todo mundo esteja assim no dia de hoje Que a Tia Rô está bem assim hoje, bem legal e bem feliz E para começar o nosso dia, nós vamos agora cantar uma musiquinha para Papai do Céu nos ouvir Depois nós vamos fazer a nossa oração, vamos juntos? Deus é grande, é grande demais, me joga para frente, me joga para trás Me joga para lá, me joga para cá, me joga para o chão, me joga para o ar Olá! Vamos fazer a nossa oração, agradecer ao Papai do Céu por mais um dia Pedir para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos acompanhe, tá? E também proteja todos nós, os nossos familiares, os nossos amiguinhos, tá bom? Vamos lá? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, amém? Hoje é quarta-feira e para começar o nosso dia de hoje, as nossas aulinhas A Tia Romanda, um beijo bem grande, um abraço bem apertado para todos vocês Sintam-se com a bochecha beijada e com o corpinho bem abraçado, tá bom? Tia Tia ama todos vocês e está sentindo falta de vocês, ok? Quarta-feira, dia 8, né? Nosso mêsinho de julho, que é o mêsinho 7 do nosso calendário Já está no oitavo dia, olha só como os dias estão passando rápido Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima A janelinha fecha Quando está chovendo, a janelinha abre Quando o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Quarta-feira, galerinha! E hoje nós temos atividades bem legais E atividades que vocês vão gostar de fazer Combinado? E hoje, né? Nossa rodinha Nós vamos também cantar a musiquinha Porque a nossa rodinha só tem animação quando a gente canta Como a tia não está ouvindo vocês Pra fazer como ela sempre faz as rodinhas Perguntando que música que nós vamos cantar Eu acho que eu vou cantar uma musiquinha que vocês gostam bastante Tá bom? São musiquinhas que nós cantamos nas nossas rodinhas diárias Mas como a tia não tem como perguntar pra vocês Qual é a musiquinha que vocês querem que eu cante Mas se vocês quiserem mandar pra tia A musiquinha que vocês preferem que a tia cante na rodinha A tia vai escutar vocês direitinho e vai cantar Vamos lá? Minha galinha pintadinha Meu galinho carijó Minha galinha usa saia Meu galinho palitó Minha galinha botou um ovo Que eu levei para a vovó A vovó bateu o ovo E fez dele um pão de ló Rá, 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 ró, ró, ró E fez dele um pão de ló Rá, 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 ró, ró, ró E fez dele um pão de ló Essa musiquinha nós também podemos cantá-la sem falar Só gesticulando Vamos lá? Nós podemos gesticular as musiquinhas Nós podemos gesticular o que nós queremos Através das mímicas E sabia que as pessoas entendem quando a gente faz isso? Olha que interessante! Agora eu preciso da sua ajuda Para a gente trabalhar a nossa chamadinha Vamos lá? O B é uma letrinha que faz parte do ABC Beijarinho, você não sabe quanto eu gosto de você Essa é a letrinha B do nome do nosso amiguinho Beijarinho O nome dele começa com B B de bola B de bombom B de boneca Essa é a letrinha B de Beijarinho Um beijo, Beijarinho Vamos lá? O H é uma letrinha que faz parte do ABC Então, você não sabe quanto eu gosto de você H de Heitor Olha só H de Helicóptero H de Horta H de Homem Essa é a letrinha do nosso amiguinho Heitor H A letrinha inicial do nome do nosso amiguinho Heitor Um beijo para você, Heitor Vamos continuar? O A é uma letrinha que faz parte do ABC O L é uma letrinha que faz parte do ABC Ana Laura, você não sabe quanto eu gosto de você O nome da nossa amiguinha Ana Laura é um nome composto por duas letrinhas iniciais O A de Ana, A de Amor, A de Anel, A de Alice E o L de Laura, L de Linda, L de Lagartixa Essas são as letrinhas iniciais do nome da nossa amiguinha Ana Laura Um beijo para você, Ana Laura O G é uma letrinha que faz parte do ABC Geovana, você não sabe quanto eu gosto de você O nome da nossa amiguinha Geovana começa com a letrinha G G de Geovana G de Gatinha G de Goiaba Essa é a letrinha inicial do nome da nossa amiguinha Geovana A letrinha G Olha que legal E essas foram as letrinhas que nós trabalhamos hoje na nossa chamadinha Hoje nós identificamos a primeira letrinha do nome Para depois saber de quem era Nós vamos nos encontrar já já durante as nossas aulinhas Que a Tia Rua espera vocês ansiosas lá para as nossas atividades Beijo